E passo então a palavra a doutora Gisleine Berg-Gener, que é advogada da União e coordenadora da equipe de alto desempenho em saúde da Procuradoria Regional da União, da 4ª Região, e que falará então sobre modos e dificuldades para cumprimento das ordens judiciais. Com a palavra, doutora Gisleine. Obrigada. Inicialmente, eu cumprimento a todos os presentes, juízes e desembargadores. Saúdo os membros dessa mesa, desembargadora Urvali, doutora Oscar Valente, a quem parabenizo pela excelente exposição, que trouxe muitas contribuições, inclusive do ponto de vista da advocacia, enfim. E alguns pontos que também eu vou contrapor ao final da minha exposição. E, bom, o tema que me cabe aqui falar é os modos e dificuldades para o cumprimento das ordens judiciais. Eu vou trazer aqui, inicialmente, alguns dados estatísticos que são passados pelo Ministério da Saúde e alguns deles extraídos dos sistemas informatizados da Advocacia Geral da União. Primeiramente, eu vou traçar um panorama nacional sobre o ajustamento de novas demandas de saúde, principalmente na última década. Apresentar alguns dados sobre a evolução do gasto público de 2016, que são dados bem recentes, que foram a nós passados pelo próprio Ministério da Saúde. Também vou traçar um panorama regional dessas demandas, no ano de 2016, aqui da quarta região, com dados estatísticos dos três estados. O próximo ponto vai ser, eu acredito, o tema mais esclarecedor do ponto de vista do assunto modos de cumprimento, que será como se dá esse processo administrativamente para o cumprimento dessas decisões. Porque, por vezes, o próprio advogado desconhece. Simplesmente envia um memorando, envia um parecer de força executória para o Ministério da Saúde e nunca mais. Essa também é uma realidade. E trazer para vocês, juízes e desembargadores, esses esclarecimentos de como se dá e que justifica, em parte, essa demora nos cumprimentos. E, por fim, algumas dificuldades do ponto de vista do Ministério da Saúde e também da representação judicial no cumprimento dessas ações. Bom, em relação a um panorama nacional, nós temos, na Justiça Federal, essa divisão em cinco regiões. Eu não sei por que que desvirtuou um pouco o slide, mas, enfim, tinha a demonstração das cinco regiões. Aqui, os dados que eu vou apresentar, eles se referem somente à Justiça Federal, mas nós sabemos que o aumento da judicialização da saúde, ela se deu principalmente e também no âmbito estadual, onde há um maior número de ações. Não se ouvida dessa questão, mas aqui não é o nosso foco, é só a Justiça Federal. E esse implemento, incremento no número de ações a cada ano, ela se dá por diversos motivos. Ela se dá por um acesso maior à população, à informação. Se deveu também à maior interiorização da demissoria pública da União. Ela se dá também em razão do advento de novas tecnologias em saúde, que não estão incorporadas no SUS. E, por fim, e não menos importante, por deficiência de política pública. Aqui, nós temos os primeiros dados em relação à evolução até 2014, no ajustamento de todas as ações em âmbito nacional. Em 2005, nós tínhamos um quantitativo de, a cada ano, aumento de 450, 500 novas ações. E, em 2014, nós já tínhamos quase 10 mil ações ajuizadas. O que é um incremento de 2 mil por cento na última década. Aqui são os mesmos dados, só que mostrados de forma diferente aqui por região. Nós tínhamos, em 2005, a quarta região ainda não detinha os quase 50 por cento que detém agora em 2014. Em 2010, houve um aumento muito expressivo, que chegou a quase 50 por cento. Em 2014 também. Na primeira e na quinta região, também houve um aumento bem significativo das demandas. Aqui também são os dados apresentados, só que de uma forma diferente, que é possível visualizar esse aumento exponencial na quarta região. Vou passar rapidamente, porque são dados que, acredito que os senhores até já tiveram acesso, já que são um pouco antigos. Aqui nós temos o aumento da judicialização por espécie, ou classe, se é que assim pode se definir, de ações. Nós temos, basicamente, hoje, três tipos de ações. Nós temos as ACPs, nós temos tanto as ACPs chamadas típicas ações coletivas, assim como nós temos as ACPs, ajudizadas pelo Ministério Público Federal, na assistência de hipossuficientes. Principalmente naquelas cidades onde não há acesso à Defensoria Pública da União ainda. Mas esses dados, em relação às ações civis públicas, elas englobam tanto essas ações típicas quanto as de assistência. Nós temos também ações no procedimento ordinário e no rito especial do Juizado Especial Federal. No GF, houve um incremento muito significativo, muito grande, nos últimos anos. Antes, nós tínhamos a preponderância de ações ordinárias. Hoje em dia, isso não mais ocorre. É praticamente 50% das ações nos Juizados Especiais. Até em função da competência absoluta dos Juizados, que acaba vinculando aqueles medicamentos de menor custo. Enquanto que as ações ordinárias estão concentrando, basicamente, medicamentos oncológicos, tratamentos fora, tratamentos no exterior. E também agora os medicamentos para as chamadas doenças genéticas, as doenças raras. Bom, aqui por região, então também são os mesmos dados por região. E na quarta região nós temos praticamente 50% Juizado das ações. Aqui agora uma evolução do gasto público com as demandas até o ano de 2016. Esses dados já são bem atualizados. Em 2016 nós tivemos cerca de 1 bilhão e 300 milhões em gastos com a aquisição de medicamentos e insumos. Aqui esse dado é passado pelo Ministério da Saúde. Ele inclui só medicamentos e insumos. Não estão incluídos outros tipos de tratamentos, nem internação, como internação em leitos de UTI. E também nesse dado, nesses gastos, não estão incluídos os gastos que nós chamamos administrativos. Por exemplo, publicação em diário oficial, transporte de medicamentos, o seguro que é necessário para o transporte dos medicamentos e também os custos, eventuais custos de importação. Então esse dado engloba somente realmente a aquisição do medicamento ou do insumo. Aqui é a evolução dos gastos com os depósitos judiciais no cumprimento das ações judiciais. Aqui em 2016 houve uma queda muito grande. Foi de cerca de 140 milhões para 75 milhões a queda dos depósitos judiciais para cumprimento. Esses são dados bem recentes que nos foram passados em abril de 2007. Nesses gastos com depósitos, não estão incluídos os depósitos a título de ressarcimento para outros co-obrigados, para outros entes públicos em razão do reconhecimento da solidariedade. Aqui nós temos então um gráfico do total, que seria a soma com a compra de medicamentos e insumos e com os depósitos judiciais, que chegou na casa de 1 bilhão. Mais de cerca de 1 bilhão e 300 milhões essa soma. Saliento que aqui não estão incluídos tratamentos médicos, internações em UTI, nem o gasto administrativo, como nós chamamos na administração. Nesse mais de 1 bilhão que foi gasto para o atendimento das ordens judiciais em âmbito federal, aqui são dados de todo o território nacional, cerca de 1 bilhão e 100 milhões eles foram gastos com a aquisição de, basicamente, 10 medicamentos. Tem medicamentos oncológicos, mas, sobretudo, em razão do fenômeno da judicialização dessas doenças raras, dessas doenças chamadas enzimáticas, de deficiências enzimáticas, são medicamentos de altíssimo custo e atendem a pouquíssima, uma parcela muito reduzida da população, cerca de 995 pessoas. Nós temos o primeiro, que é o Eculizumab, que todo mundo conhece, que é o Soliris, que, recentemente, inclusive, teve o registro aprovado na Anvisa. Então, essa discussão de ausência de registro no órgão regulatório, ela não é mais feita atualmente nos processos. Mas nós temos os outros medicamentos ali, o Gassufaz, o Elosufaz, são todos para doenças genéticas e são de altíssimo custo. Esses medicamentos representaram cerca de 91% desse gasto público total. Em relação à ausência de registro na Anvisa, eles representaram 61% desse gasto. De mais de um bilhão. Agora eu entro nos dados mais interessantes, acredito, para todos, que é o panorama regional das demandas em 2016. Esses dados foram extraídos do sistema informatizado da AGU, que muitos já devem ter ouvido falar, que é o SAPINS, que é o Sistema de Inteligência Jurídica da AGU. Ele é um sistema integrado ao Eproc. No momento que nós lançamos o dado com o número do processo, via integração judicial com o Eproc, todos os atos processuais são baixados dentro desse sistema da AGU. Para que possam ser repassados todos os documentos necessários ao cumprimento posteriormente, como eu vou explicitar mais adiante. Em 2016, foram ajuizadas mais de 4.300 ações na quarta região. Aqui são demandas novas, ações novas, sem contar com as que ainda tramitam de anos anteriores. Então, de ações novas, mais de 4.000 em toda a quarta região. Elas se concentram principalmente no estado de Santa Catarina, que é onde nós temos a maior judicialização, mais de 40%. E houve um implemento bem grande também no estado do Paraná. Eu não estou aqui com o dado anterior, mas teve um aumento bem significativo no Paraná e Rio Grande do Sul. Por rito, ali no dado abaixo, é mais de 60% no juizado dessas ações. Nesse slide aparecem os 10 medicamentos mais plechados na quarta região. Antigamente, nós tínhamos basicamente medicamentos oncológicos, medicamentos de alto custo. Mas, em razão do fenômeno da fosfotolenamina sintética, que não é um medicamento, a gente não pode ter uma substância mais plechada em toda a quarta região. Inclusive, em razão da divulgação na imprensa, enfim. Nós temos o Ranibizumab, acetato de abiraterona para câncer, bromato de diotrópio, que é para DPOC, doença pulmonar, o Rivaroxabana. Então, nós temos medicamentos que são bem variados para outros tipos de doença que não estão incluídos nos protocolos do Ministério da Saúde. Aqui é só a título informativo mesmo. Aqui nós temos, por estado, os medicamentos, cinco medicamentos mais pleiteados. No Rio Grande do Sul, foi a fosfotolenamina sintética, que também foi bastante solicitada nos outros dois estados. Agora eu vou entrar, acho que no tema mais importante e mais esclarecedor para os doutores, que é o procedimento administrativo, como ele se dá. No momento que a AGU recebe essa ordem judicial, o que é feito no âmbito da representação judicial e o que é feito na administração pública, no caso, no Ministério da Saúde. O primeiro esclarecimento a ser feito é essa divisão da AGU, dos órgãos da AGU incontencioso e consultivo. Nós temos órgãos que atuam nos processos, que têm a representação judicial, e nós temos órgãos que atuam no assessoramento jurídico dos ministérios e da administração pública como um todo. E nesse processo de cumprimento de ordens judiciais emanadas de ações em que pleiteada a prestação de saúde, há atuação tanto de órgãos do contencioso quanto de órgãos do consultivo. Nós temos no contencioso o órgão de direção superior, que é a Procuradoria-Geral da União, que é sediada em Brasília, e órgãos de execução nos estados e nos municípios. Nós temos as Procuradorias Regionais da União, que, portanto, são cinco, que equivalem ao número de tribunais regionais federais. Nos estados onde não há Procuradoria Regional, nós temos as Procuradorias da União, portanto, aqui na 4ª Região nós temos a Procuradoria Regional da 4ª Região, sediada em Porto Alegre, e nós temos Procuradorias da União em Santa Catarina e no Paraná. E nós temos Procuradorias Seccionais da União nos municípios, que são pouquíssimas atualmente. Por outro lado, nós temos no consultivo a Consultoria Geral da União, sediada em Brasília, e nós temos os órgãos de execução, que é a Consultoria da União, e as Consultorias Jurídicas nos Ministérios. Agora vamos ao íter do processo administrativo. Bom, a decisão judicial passa por todas as Procuradorias, que é a representação judicial via intimação. Atualmente, nós temos convênio com as três sessões judiciárias, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em relação às intimações de caráter urgente, onde há um compromisso da AGU em abrir essas intimações no EPROC até as 17 horas do dia útil seguinte. Esse convênio tem sido cumprido pela AGU, e a orientação que é prevista nos convênios é, no caso de urgência urgentíssima, que seja realizado o contato telefônico. Em princípio, tem funcionado muito bem, nós temos poucas reclamações em relação a esse funcionamento, mas geralmente não funciona porque ligam para o número errado. Acontece bastante, a gente já tentou orientar, inclusive, as telefonistas da AGU em relação a isso, porque nós temos Equad Saúde e Equad Militar, que abrange toda a região do Rio Grande do Sul. Então, às vezes, elas se equivocam e passam para Equad Militar. Então, há um ruído um pouco nessa comunicação, mas é bem raro, tem funcionado bem. Em relação à atuação desse contencioso, dessa representação judicial, eu vou destacar um pouco e explicar um pouco o que é a Equad Saúde, que a gente chama. Em 2014, houve aqui na quarta região, já uma especialização em relação à saúde no âmbito da AGU. Em 2014, foi criada a coordenação de medicamentos. Antes, ficava tudo concentrado na chamada coordenação de serviço público. Então, essas ações ficaram um pouco de lado, mas com esse aumento de judicialização na área da saúde, optou-se por criar uma coordenação específica de medicamentos. No ano passado, em maio de 2016, foi criada, na verdade, foi criada em fevereiro e foi implementada, de fato, em maio do ano passado, a chamada Equipe Virtual de Alto Desempenho em Saúde. Essa equipe é composta por 22 advogados, mas eu, como coordenadora, então, na verdade, são 23 advogados que atuam exclusivamente nessas ações. Ações, todas as ações da quarta região. Aqui, só fazendo um adendo, que a Equide Saúde, ela tem atribuição basicamente nas ações individuais de saúde, quando não é preteada uma política pública extensiva, de âmbito regional ou nacional. Então, as ações individuais, elas se concentram nessa equipe. Os advogados, eles têm acesso remoto, até uma possibilidade com o Eproc. Então, nós temos advogados no Paraná que atuam em advogados em ações do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, por exemplo. No entanto, a coordenação e o chamado apoio administrativo dessa equipe, ela é concentrada em Porto Alegre, na Procuradoria Regional da Quarta Região, fisicamente. Então, todo o contato que os doutores acharem necessário, podem ligar para o apoio, sempre tem, seja um advogado, advogados integrantes da coordenação, que somos eu e o meu substituto, ou servidores administrativos presentes até as 19 horas, das 8 horas da manhã até as 19 horas. Então, todo o apoio é concentrado. Então, o que a gente verifica? Que muitas vezes o contato da vara, ele é realizado com as Procuradorias da União ou com as Procuradorias Seccionais, mas elas não detêm mais atribuição nesses processos. As intimiações, via de regra, elas são eletrônicas. Então, foi possível essa concentração de todo o apoio administrativo em Porto Alegre. Então, só para esclarecer que, quando é feito um contato com a Procuradoria da União ou com a Procuradoria Seccional, na verdade, eles se reportam a nós em Porto Alegre. Então, talvez seja mais expedito entrar em contato diretamente com a Equal de Saúde. Bom, continuando, então, recebendo a ordem judicial, o advogado da União, atuante na Procuradoria, no caso aqui da Quarta Região, na Equal, ele vai fazer um parecer de força executória, que é o documento exigido pelo Ministério da Saúde para o cumprimento. Então, o que é o parecer de força executória? É um documento onde ele informa ao Ministério da Saúde o teor dessa decisão judicial, ou seja, informa o cumpra-se. É isso que o Ministério da Saúde exige. Então, nós enviamos para a consultoria jurídica do Ministério da Saúde, que é um órgão consultivo, então, ele sai do contencioso, vai para o consultivo. Esse parecer de força executória. E o consultivo do Ministério da Saúde, que a consultoria, ela fica em Brasília, a consultoria jurídica juntou o Ministério da Saúde, e ela é fisicamente, ela é no mesmo prédio do Ministério da Saúde. Então, quem vai dar esse caminhamento para o Ministério da Saúde é a consultoria jurídica. Só fazendo também aqui uma informação, dando uma informação importante, que dentro do Ministério da Saúde tem uma assessoria jurídica, do próprio Ministério, mas não é a consultoria jurídica da AGU. A comunicação do Poder Judiciário com a Procuradoria, com a representação judicial, ela se dá via IPROC. Já a comunicação da Procuradoria, do contencioso da AGU para o consultivo, ela se dá via um sistema, que é o sistema SAPINS. Todo esse parecer de força executória, todos os documentos que instruem esse parecer, eles são enviados eletronicamente. Como o SAPINS é integrado com o IPROC, é integrado com o TRF, no momento que a gente digita o número da ação, já baixa para o SAPINS todos os documentos até então inseridos nos eventos, no IPROC. E o que a gente faz? A gente só acrescenta o parecer de força executória. E isso vai para a conjura. No momento que a gente lança um parecer de força executória, ou a gente cria um processo administrativo por integração com o IPROC, o consultivo já pode visualizar. Isso é em tempo real. Não existe, a gente mandou até chegar no consultivo. Não. Isso não existe. Chegar no consultivo. No momento que você insere o documento, ele já tem como visualizar esse documento na conjura do Ministério da Saúde. Como se dá agora, então, a comunicação da consultoria jurídica do Ministério da Saúde com o Ministério da Saúde? Até o final do ano passado, era por meio físico. Então, o que a gente tinha até o ano passado? Tramitava o processo eletronicamente, no âmbito da AGU, mas quando ia para o Ministério da Saúde, a consultoria jurídica do Ministério da Saúde tinha que imprimir todos os documentos. e ele tramitava fisicamente no Ministério da Saúde. Bom, para suprir essa deficiência, e a gente já perdia alguns dias, porque, em razão do volume de demandas, havia um setor específico na consultoria jurídica só para imprimir e atuar esses procedimentos administrativos para o Ministério da Saúde. Bom, a fim de suprir, então, essa deficiência, foi criado um sistema chamado Sistema Silos. Esse Sistema Silos, ele foi criado no âmbito do Ministério da Saúde. Então, o que acontecia? Foi feita uma integração do SAPENS com esse Sistema Silos, a que a AGU não tem acesso, não tinha acesso a esse sistema, e ele passou a tramitar eletronicamente também no Ministério da Saúde, na esperança de que houvesse uma celeridade. No entanto, esse sistema demonstrou ser falho, esse sistema eletrônico, de modo que, a partir dessa semana, o Ministério da Saúde passou a utilizar o SEI. Só salientando que a gente não tem acesso à representação judicial, ela não tem acesso aos sistemas eletrônicos do Ministério da Saúde. Há uma promessa de que nós tenhamos acesso ao SEI. Porque, assim como há dificuldade de ida da ordem judicial, há uma dificuldade na volta também. Então, às vezes, a decisão já está cumprida há bastante tempo e nós não sabemos. Às vezes, um depósito ter feito um mês antes, dois meses, até mais, já aconteceu. E nós não tínhamos essa informação. Então, no momento que nós temos acesso, nem que seja somente por consulta, vai ser mais rápida essa informação ao juiz. temos esperanças de que isso melhore bastante a interlocução com o Ministério da Saúde. Mas ainda tramitam processos em meio físico, alguns outros pelos silos, enfim. Bom, aqui em vermelho eu apresento o trâmite dentro do Ministério da Saúde. Então, o parecer de força executória vai dar conjuro do Ministério da Saúde, que repassa essa informação para o próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, então, encaminha para o que eles chamam de secretarias finalísticas. Vai para cada secretaria de acordo com a natureza da demanda. A grande maioria vai para a secretaria de atenção à saúde. vocês devem bem observar nas nossas informações que a conjuro e nos seus despachos remetem à SASS, a chamada SASS. Mas também tem a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, que eles chamam de CITI, que basicamente é um órgão técnico, onde nós obtermos os subsídios, onde vão todos os pedidos de subsídios para a defesa. e nós temos também a Secretaria de Vigilância em Saúde, que são as três secretarias que nos interessam aqui para os cumprimentos. Existem outras também. Bom, no momento que a Ordem Judicial chega nessas secretarias finalísticas, o que elas fazem? Primeiro, elas fazem uma gestão administrativa junto aos demais co-obrigados, se existentes. no momento que é infrutífera essa gestão, ou seja, o Estado ou o município não cumpriram a obrigação ou quando essa obrigação é imputada somente à União, ainda que existam os co-obrigados ou quando a ação seja juizada somente contra a União, é que vai ser aberto um procedimento de compra ou um procedimento de depósito para esse cumprimento. Então, a primeira coisa que eles fazem é a gestão junto aos co-obrigados em frutífera gestão ou quando a obrigação cabe somente à União, eles vão abrir ou um procedimento de compra ou um procedimento de depósito ou os dois. Quando ocorrem então os dois simultaneamente? Esse procedimento de compra segundo informações do próprio Ministério, diga-se de passagem que esse fluxograma foi feito com base em informações do próprio Ministério que foram repassadas à consultoria jurídica. Quando é que há simultaneidade desse procedimento de compra ou procedimento de depósito? Procedimento de compra segundo informações do Ministério da Saúde ele demora de 90 a 120 dias ainda que por dispensa de licitação. Então, o que acontece? Quando há obrigação de entrega do medicamento eles abrem um procedimento de compra a Secretaria finalística abre o procedimento de compra mas tendo em vista essa demora esse prazo para para a compra procedimento procedimentos internos vamos ter um procedimento de compra e procedimento de depósito. Quando a ordem judicial ela é específica em pagar quantia em realizar o depósito aí sim o Ministério da Saúde vai depositar exatamente deve ao menos depositar exatamente o valor determinado pelo juiz então nós temos uma previsão do próprio Ministério de finalização do procedimento de compra a 90 a 120 dias aqui só lembrando por vezes esse procedimento de compra ele é inesitoso acontece de não ter cotação dos medicamentos então quando não tem a cotação para determinados medicamentos a única opção do Ministério da Saúde então passa a ser o depósito já o procedimento de depósito eles estimam mais ou menos em 10 dias trâmite dentro do Fundo Nacional de Saúde em 10 dias então além daquele trâmite administrativo na AGU da Secretaria Finalística ainda tem um outro trâmite dentro do Fundo Nacional esse procedimento de compra e procedimento de depósito ele sai da Secretaria Finalística e vai para a Secretaria Executiva então quem vai providenciar a compra e o depósito é um órgão vinculado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde se for compra de medicamentos vai para o Departamento de Logística em Saúde que é o responsável pela aquisição dos bens e realização do procedimento de compra por dispensa de licitação e se é uma ordem judicial de depósito ou é um processo que em que pese tenha a ordem de entrega do medicamento mas em razão da exiguidade do tempo do prazo judicial é pedido também pela Secretaria Finalística um depósito ele vai para o Fundo Nacional de Saúde mas são dois procedimentos simultâneos aqui só a título informativo eu coloquei o trâmite no Fundo Nacional de Saúde para que seja feito o pagamento então ele passa pela divisão de apoio administrativo que faz o recebimento desse procedimento que ele vai via protocolo passa pela divisão de análises normativas que faz uma análise técnica da legalidade desse depósito não se discute aqui a legalidade da ordem judicial aqui é assim do depósito vai para o gabinete da diretoria executiva que faz uma emissão de autorização de depósito depois vai para a coordenação geral de execução orçamentária financeira e contábil que faz o empenho faz o empenho dessa despesa e emite a nota de empenho para só depois ir para a coordenação de finanças onde vai ser emitido a ordem de pagamento todo esse procedimento eles estimam em 10 dias esses são dados do Ministério da Saúde então sobre o 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 basicamente dentro do Ministério então daí os senhores já podem imaginar os doutores imaginam o porquê se justifica um pouco o atraso no cumprimento aqui eu coloquei alguns pontos aqui nas dificuldades para o cumprimento das ordens judiciais eu tenho alguns eu vou falar rapidamente porque o meu tempo já está se esgotando primeiramente o trâmite interno no Ministério da Saúde a prática a gente verifica né na prática como representante judicial é que antes de 30 dias pouca coisa é cumprida muito pouco e nesses últimos meses então eu tenho piorado um pouco a situação foi um nós conseguimos identificar isso que desde novembro do ano passado nós recebemos poucas informações de cumprimento pouquíssimas né e isso vem sendo detectado em inúmeras ações né principalmente em Santa Catarina até pelo volume maior de processos que concentra cerca de 50% de todas as demandas regionais outra dificuldade é a ausência de acesso ao trâmite interno do Ministério da Saúde isso é uma dificuldade da representação judicial então a gente nós mandamos o parecer de força executória via contencioso via consultivo e ficamos aguardando nós não sabemos onde está onde tramita né quando se faz uma ligação para o Ministério é muito difícil tu passa por cinco seis setores para conseguir detectar onde esse procedimento administrativo está e para ter uma previsão de cumprimento infelizmente essa é nossa realidade como representantes judiciais até porque tudo se concentra em Brasília né os órgãos do Ministério da Saúde nos estados eles são mais em relação a pessoal né mais a gestão de pessoal e não sobre compra de medicamentos cumprimentos então eles não tem nada a nos esclarecer no âmbito dos estados então a gente tem que procurar tudo realmente em Brasília no Ministério da Saúde e ficar aguardando o envio do comprovante de cumprimento outra dificuldade é de comunicação com profissionais da área da saúde do próprio Ministério né dos médicos e farmacêuticos sobretudo em relação às perícias e aos subsídios nós temos aqui na quarta região um banco de subsídios bem completo e tem um trabalho da consultoria jurídica bem forte junto à área técnica para que se tenha um banco né de subsídios de análise técnica por medicamento mas é ainda uma ação muito incipiente mas aos poucos essa interlocução está melhorando mas realmente nas áreas das perícias o Ministério da Saúde não tem como como suprir essa nossa necessidade até em razão da distância territorial com Brasília e os médicos daqui enfim tem as suas atribuições nos hospitais as suas atribuições funcionais e que acaba onerando esses médicos acabariam por vezes onerando esses médicos se a gente fosse em cada perícia nós recebemos cerca de 200 intimações diárias e 5 mil intimações mensais para ter médico para atender grande parte dessas nos auxiliar nessas intimações manifestações de laudo seria muito difícil a ausência de programa informatizado adequado para o controle e emissão de relatórios gerenciais para vocês terem uma ideia esses dados que eu trouxe de 2016 da judicialização regional eles foram extraídos de um banco de dados da própria AGU que ele é manual então a cada trimestre nós alimentamos esse banco que na verdade é uma tabela no Excel nós colocamos alguns filtros onde é possível a gente identificar o patrocínio dessas ações quem são os advogados quando eles são advogados privados quando é a Defensoria Pública da União o tipo de medicamento se tramita no ordinário se no GF se ela é a CP e esse banco é bem completo mas é só aqui na quarta região que nós temos dificuldades na gestão de devolução e aproveitamento de medicamentos tem muitas ações onde há sobra desses medicamentos e por vezes eles nos intimam a representação judicial para se manifestar o que nós fazemos nós mandamos uma comunicação para o Ministério da Saúde para que eles nos digam o que fazer com essa sobra ou se não para recolher esse medicamento vencido mas tem poucas decisões mas elas existem determinando que a representação judicial recolha esses medicamentos então na prática a orientação da própria Procuradoria Geral da União é que a gente não faça isso por quê? nós não temos onde armazenar esses medicamentos ele acaba ficando no gabinete do advogado da União muitas vezes esses medicamentos eles são de armazenamento especial não tem nem como a gente recolher mandar um motorista da GU pega em Pelotas e deixa em Rio Grande não tem como a gente fazer isso por quê? por exemplo esses refrigerados tem que ter alguém que ateste que esse medicamento recolhido ele tem alguma utilidade se ele não se tornou imprestável porque principalmente se fica com a parte autora às vezes eles não se preocupam em refrigerar em entregar em isopor e refrigerado então essa gestão não cabe a representação judicial então a gente acaba remetendo para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde demora muito para recolher os medicamentos porque é via transportadora é contratada uma transportadora e ela vai na residência do autor ou se não no hospital onde está armazenada essa medicação e recolhe por fim nós temos a solicitação de receituário médico para instrução do procedimento de compra o Ministério da Saúde ainda que não haja contra cautela na decisão judicial de apresentação de receituário seja trimestral seja semestral qualquer outra periodicidade o Ministério da Saúde ele sempre exige ele pede para nós receituário médico atualizado então muitas vezes o procedimento de compra eles verificando ah não receituário médico é de dois um, dois anos atrás eles pediam para a AGU peticionar nos autos e pedir o receituário enquanto isso o procedimento de compra ficava parado então agora o que a AGU faz nós na própria comunicação encaminhada para o Ministério da Saúde nós fazemos a ressalva de que eventual pedido de receituário ele não justifica a suspensão a interrupção desse procedimento administrativo de compra sob pena de prejuízo para a parte autora e eventualmente ao próprio horário com a imposição de sanções pelo judiciário além dessas eu coloquei algumas outras que a gente pode debater mais adiante que é a questão do remanejamento de sobras de numerário nos processos com a qual a AGU concorda porque foi uma alternativa é uma alternativa que os juízes identificaram e que a União não se opõe é no momento que a sobra de valor de depósito do Fundo Nacional de Saúde a União não se opõe ao remanejamento muito pelo contrário nós pedimos às vezes nós conseguimos identificar mas muitas vezes as ações tramitam em até sessões judiciárias diferentes não só sob sessões mas sessões às vezes tem uma sobra no Paraná e nós precisamos do dinheiro num processo do Rio Grande do Sul então é feito esse remanejamento de valores mas só fazer dar um dado importante que a representação judicial só concorda com o remanejamento quando ele é feito de valores advindos do Fundo Nacional de Saúde então nós temos na verdade uma autorização em relação ao Fundo Nacional de Saúde que é o órgão vocacionado por custeio dessas ações de saúde nós já recebemos pedidos de remanejamento de dinheiro de execução fiscal ou de um depósito num processo que sequer a União era parte ré a União AGU no caso era uma ação do INSS nesse caso nós não concordamos e nós não pedimos então é requisito básico para a representação judicial pedir e concordar com esse remanejamento é que sejam valores advindos do Fundo Nacional de Saúde e essa é uma prática já que inclusive há precedentes do 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 tribunal concordando com essa prática que é uma alternativa né aos descumprimentos outra questão que tem ocorrido também é o bloqueio de valores de contas da União que vem gerado tem gerado grande transtorno por quê? porque no momento que se identifica uma conta da União né de um órgão da União e é determinado esse bloqueio geralmente o bloqueio não é possível e realmente ele não é possível é informação que inclusive a própria Secretaria do Tesouro nos passou não é possível quando é bloqueado um valor há um valor em que há um destinatário determinado ou seja são contas abertas ou para pagamento de pessoal ou já aconteceu de bloquearem um dinheiro depositado pela União em função de um TAC ou bloqueio de valores de ações do próprio Ministério da Saúde aconteceu num determinado processo que foi bloqueado valores do programa de volta para casa que é um programa do Ministério da Saúde que custeia a passagem de alguns pacientes para locomoção ao local de tratamento então essas pessoas ficaram quase dois meses sem receber em função desse bloqueio então na verdade o bloqueio se possível ele deveria recair sobre o Fundo Nacional de Saúde mas não é o que se verifica é o bloqueio de contas com destinatários determinados o bloqueio de contas também em execução fiscal também a gente tem visto mas realmente o Tesouro Nacional que seria o equivalente ao Fundo Estadual de Saúde que a gente consegue bloquear ou eventualmente um fundo municipal é possível porque não tem destinatários determinados é o Tesouro mesmo só que em relação à União não tem como efetivar realmente esse bloqueio quando o bloqueio é feito é porque tem um destinatário determinado bom por fim eu vou falar um pouquinho também da responsabilidade do agente público que eu acho que vai ser tema de debate aqui também nós temos principalmente na subseção judiciária de Criciúma um problema bem grande de descumprimentos e lá nós temos mais de 30 procedimentos preparatórios no Ministério Público Federal nós já temos aqui um inquérito policial tramitando aqui em Curitiba em relação a esses descumprimentos inclusive foi feita a minha oitiva ontem na Polícia Federal enfim esses descumprimentos estão tendo desdobramentos por exemplo esse inquérito policial que tramita aqui em Curitiba a nossa esperança é de que realmente se apure se detecte esses problemas essas deficiências na própria administração para que eles sejam corrigidos ou seja há males que vêm para o bem enfim mas a responsabilidade do agente público ele é do ponto de vista do representante judicial visto realmente como uma medida extrema no momento que não se identifica qual é realmente o agente público responsável nós compreendemos que o juiz busca as alternativas possíveis para fazer cumprir a sua decisão enfim que está envolvido um bem maior que é o direito à saúde envolvido a dignidade da pessoa humana enfim não há um conflito muito grande nesses processos de saúde e não existe uma cultura na representação judicial como muitos pensam de que vale a pena descumprir não pelo menos aqui na quarta região não tem essa cultura de que vale a pena o descumprimento de que vale a pena pagar as trentes exorbitantes de que vale a pena pagar multa por ata tentatório não não existe no momento que tem uma decisão judicial a nossa posição é de que ela tem que ser cumprida o debate o embate se dá via judicial não se dá na via administrativa que é muitas vezes a dificuldade do ministério da saúde entender isso eles falam tá mas vocês não recorrem vocês não recorreram nesse caso então o administrador pensa um pouquinho diferente mas não existe essa cultura na representação judicial mas fazendo aqui uma uma crítica tomando a liberdade se fazer uma crítica aqui a algumas decisões judiciais sim que tem afrontado as prerrogativas da advocacia pública nós nós compreendemos mas não tem como a primeira decisão de cumprimento ela ser voltada para o representante judicial ter uma intimação pessoal por exemplo de cumprimento como nós já verificamos em alguns processos né essa responsabilização se ela é possível ou não enfim não vou nem entrar nessa questão aqui que eu acho que não é mais nem o tema mas que eu acredito que ela deve ser vista como uma medida extrema mesmo né dentro do processo em relação a esses descumprimentos mas eu acredito que isso vai vir à tona nos debates bom agradeço espero ter contribuído em alguma medida estou aberta aqui para qualquer questionamento enfim também não vou fazer apologia e ativismo na medida do possível aqui obrigada aplausos aplausos Obrigada.